Senhor, mais uma vez te adorarei, fui chamado pra... Aleluia! 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 Já fui crente. Hoje, eu sou a desviada do Evo Gênesis. Achava tudo isso aqui na chatice. E quem tinha, eu ia me divertir. Hoje estava muito parada. Mas eu estou farta. Eu estou farta e quero voltar pra minha igreja. Eu vivo oprimida. Eu quero a minha igreja. Igreja! Igreja! Eu quero voltar, igreja! Igreja! Eu preciso de você, igreja! 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 A vida não foi boa comigo. Fico nas ruas. Não tenho que morrar. Por que ninguém me escuta? Será que é por causa das minhas roupas? Será que é por causa do meu cheiro? Por que ninguém me escuta? Eu preciso me alimentar. Mas a minha fome maior é de ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ser amada. Eu preciso ser amada. Igual aquele seu cachorrinho, viu? Que você ganha a melhor comida pra ele. E disseram que é aqui. Eu encontraria isso. É verdade? Alguém me responde. Igreja! Igreja! Eu estou no lugar certo, igreja! Igreja! Socorro, igreja! Eu preciso de socorro, igreja! Eu quero paz! Eu quero amor, igreja! Por favor, igreja! Eu preciso, igreja, de um renovo! Na minha vida, eu achava que eu era feliz. Procurando prazeres no mundo. Mas agora eu entendo que eu nunca fui feliz. Ah! Chega! Não sei de me prostituir. Eu preciso de ajuda. Igreja! Você falou que o que eu não era aqui, igreja! Igreja! Eu preciso que você me ajude, igreja! Acorde, igreja! A igreja dormiu! Eu preciso de ajuda, igreja! Igreja! Eu só começou a puta. Estudei nas melhores universidades do país. Falo várias línguas. Vivo entre os intelectuais. Durante toda a minha vida, jamais pensei que fosse precisar de alguém. Pra gente ouvir que eu preciso de uma luz. Igreja! Você pode me dar essa luz? Igreja! Me crêem essa luz? Me crêem essa luz? Ingrência! Me crêem essa luz? E o perão pulando pelas ruas Fui abandonada pela minha família Já tive comida, gente Deixei minha família Por causa de drogas Fui abandonada mesmo A mãe ficou abandonada por todos Não tive ajuda de ninguém Fui me conflito comigo mesmo Ando procurando avais Na bebida, nas drogas E no encontro Minissa me encontraria mais aqui Igreja É aqui mesmo, igreja 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 Acordo, igreja Socorro Eu preciso de ajuda, igreja Me ajuda Eu não suporto mais essa vida E na igreja E na igreja Sou rica Tenho muito dinheiro Mas meus materiais Não sinto causa de nada Sou amada por minha família E por meus amigos Mas sabe, vivo dizendo que sou feliz Mas na verdade Eu vivo triste O dinheiro que eu tenho Não pode afastar essa mochila do meu ser Por muitas vezes Por muitas vezes Tenho que ir na minha própria vida Estou morta por dentro Igreja Estou morrendo Igreja Me ajude Igreja 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 Amém. 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 Eis que o senhor vem buscar uma igreja Editora. E na hora dos canções de Amém. Que chega ouvir Jesus a Christian. Arrebatamento é uma realidade que precisa voltar a ser fragado em algumas igrejas. O céu é sinistro, o universo também O destino da viagem, quem escolhe são vocês O céu está pronto para receber os salões Mas há muitos apegados com as coisas daqui Nos querem reetarnar, ou que os deixam dar na terra A igreja fez o nosso danço Surir, surir, surir Surir, surir, surir Surir, surir, surir O rio, o chão da dor Não vou envolver a vida O céu é o fim de Jesus, a vida de te orar O rei, o rei, o rei O rei, o rei, o rei Aleluia! A igreja Aleluia! Adora-tú, para sempre Que o Senhor nos provereis Adora-tú, para sempre Que o Senhor nos provereis Amém. Sabe por que a minha igreja estará assim? Acorde e fui. A minha igreja se encontra desfestada por causa disso. É por causa disso? É por causa disso? É por causa disso? Não! É por causa disso? Não! 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 É isso que você quiser, né? Não! 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 Eu sou chateante! Não! 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 Com nossa atenção, mas eu estou aqui na estalteira. Isso! Eu sou grande. E por causa disso. Mas esta noite eu de novo estar aqui. E está entrando com providência. É uma encurada no chão. 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 Paz! Paz! Você encontrará vários. Você pode ter dinheiro. Pode ter casa. Comida. Mas sem mim não terá paz. É uma encurada no chão. 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 Amém. E as aguda no chão. Vive na ilusão Os sinais anunciam sua pressão Quando acordar vai chorar Isso não quer o fim Mas será o começo da destruição Não ficará Pedra sobre pedra A Babilônia que se resaltou E a terra inteira Entrará na tripulação Porque a igreja que pregava Deus a regratou No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo Perderão e perdo Só a igreja do Senhor estará de pé No grande dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de pé Cairá o mundo Perderão e perdo Só a igreja do Senhor estará de pé Naquele dia haverá grande desespero e tragédia por toda a terra Os pés de obrigação e grandes sociais Estavam informando sobre o acontecimento Do Senhor a Deus e da humanidade O que é 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 o que Arrebatamento Só a igreja do Senhor Estará de pé Caí no mundo Perderá o inverno Só a igreja do Senhor Estará de pé Um grande dia no arrebatamento Só a igreja do Senhor Estará de pé Caí no mundo Perderá o inverno A igreja do Senhor Estará de pé A igreja que renunciava Subiu A igreja que adorava Subiu A igreja que esperava Subiu O reino deste mundo Caiu A igreja que adorava Subiu A igreja que adorava Subiu A igreja que esperava Subiu O Senhor está portando o seu rei Durante o dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de perto Vai dar o mundo, venha no inferno Só a igreja do Senhor estará de perto Durante o dia do arrebatamento Só a igreja do Senhor estará de perto Vai dar o mundo, vai dar o inferno Só a igreja do Senhor estará de perto Só a igreja do Senhor estará de perto Vai dar o mundo, vai dar o inferno Só a igreja do Senhor estará de perto Vai dar o mundo, venha no inferno Só a igreja do Senhor estará de pé Glória! 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 Senhor, mais uma vez te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou o adorador Foi assim que Deus me fez Então adorarei